Muito obrigado, Sr. Presidente. O abrigo do Regimento entrepelava à mesa relativamente ao cumprimento do artigo 96.3. Vossa Excelência tem por dever fazer cumprir o Regimento. O Regimento no artigo 96.3 é claro. Vossa Excelência não intervém porque razado. Porque, Sr. Deputado, já estou cansado de intervir, porque já intervi-se seguramente pela enésima vez para que os Srs. Deputados respeitassem o ponto 3. Vossa Excelência poderia, era sim, invocar a defesa da honra e defender a sua honra. Mas não o quis fazer e, literalmente, foi buscar o ponto 3 do artigo 96.